Bom, nesse vídeo eu quero falar com você que querem fazer as importações do Alimbabá. Eu separei três tópicos importantíssimos e vou passar para você nesse vídeo. Se esse assunto faz interesse para você, fica até o final, clica no botão se inscrever se você não for inscrito e deixe o sininho das notificações ativadas. Toda semana nós trazemos vídeos novos aqui no nosso canal. Eu me chamo Thiago Silva, eu também sou um importador e eu quero passar esses três tópicos aqui que eu separei que na minha opinião é muito importante para qualquer pessoa fazer as suas importações de forma segura. Então eu vou aqui falar dos três tópicos e se você quiser estar replicando, você vai ver que você não vai esquentar se o teu produto vai ser taxado, se o teu produto vai ter custo a mais. Você não vai se preocupar com isso porque você vai importar da forma correta. Bom, o primeiro tópico aqui pessoal que eu separei é um tópico aqui que todo mundo tem que saber mesmo antes de fazer a sua importação. Você tem que fazer a pesquisa de mercado. Sem a pesquisa de mercado, você vai importar com os olhos fechados, tá bom? Então você basicamente tem que ir aí no maior marketplace, no mercado negro, fazer lá aquela pesquisa, lá nas tendências e ver se o teu produto aí, ele tá sendo aí comercializado pelos teus clientes, pela tua persona, pelas aquelas pessoas que têm interesse naquele produto que você vai importar. Não seja um importador de qualquer forma. Se você viu alguém falando de um produto que vende, aí você vai lá, já quer fazer importação lá da China. Enfim, importador que não pegou aí, não coletou as informações sobre aquele determinado produto, tá bom? Então, no segundo tópico aqui, eu quero estar falando com você sobre importar com segurança. Sempre importe com segurança. E como que você faz isso? Como que você importa com segurança? Você vai escolher a quantidade de produto. Nessa quantidade de produto, você tem que pegar todas as taxas. Eu estou falando todas. Se for pelo cartão, se for por transferência, enfim. Qualquer forma de pagamento, você tem que pegar essas taxas e diluir no teu produto. Eu fiz um vídeo anterior aqui sobre Alibaba. E as pessoas ficam me perguntando nos comentários se vai ser taxado em determinado produto. Pessoal, isso ninguém vai te dar a resposta. Você que tem que saber. E você que vai importar no Alibaba, é que você tem que saber que se sim, E de lá você vai ser taxado, porque você está importando em maior quantidade. E essa taxação aí está de acordo em 60% do valor da compra. Porém, não existe somente essa taxa. Existem outras taxas que eu acabei de falar aqui no vídeo. Que basicamente o que você tem que fazer é pegar essas taxas aí, todas as taxas e diluir no teu produto. E ver quanto que esse produto está saindo no final. Aí você vai saber quanto que você pode estar vendendo lá nos marketplace. Como eu sei que aqui muitas pessoas estão começando no mercado livre. Você vai ver se esse produto, ele vai sim ser rentável para você lá no mercado livre. E isso também vai depender da tua estratégia. Se você é um iniciante e quer ativar termômetro. Ou se você já vai colocar esse produto à venda para estar assim adquirindo lucro através dele. Ok? Então, o terceiro tópico que eu achei aqui muito importante, que eu vou abordar com você. E é o tópico final. É que só faça importações do Alibaba se você for pessoa jurídica. Não tenha necessidade. Se você for pessoa física, fazer importação do Alibaba. Se você for pessoa física, faça importação do Alian Express. Lá é o frete grátis. Você coloca ali uma quantidade de produto que você vai trazer. Vai depender também do produto que você está importando. Eu fiz um vídeo aqui mostrando produtos baratos para você estar importando. Lá do Alian Express. Com preço abaixo de R$10. A estratégia para quem quer aplicar e ter a reputação aí. Ganhar a reputação no mercado livre. Eu vou deixar o card aqui em cima para você, depois que terminar esse vídeo, você ver esse vídeo que vai te ajudar muito. Você tem dúvidas. Você que é iniciante tem dúvidas de começar a revender os seus produtos no mercado livre. Então, esses três tópicos são os três tópicos mais importantes, eu acho, na importação aí no Alibaba. Se você fizer essas três pesquisas que eu falei para você aqui nesse vídeo, você não vai se importar quanto que o seu produto vai custar no final. Porque você vai estar importando com segurança. Você vai estar aí fazendo importação de forma legal. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o teu like. Soca o like aí, galera. Soca o dedo no like aí. Compartilhe essa informação. Se ela for útil para você, possa ser que ela seja útil para outras pessoas. Ajuda aí outras pessoas compartilhando essa informação. Então, por hoje é só. Eu fico aqui e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.